Meu nome é José Alberto, sou aqui de Fortaleza, sou militante do Partido dos Trabalhadores. Luiziane, quando prefeita de Fortaleza, ela fez um divisor de águas, no sentido de que o trabalho dela dentro da prefeitura foi sempre no sentido de olhar para as pessoas mais carentes, fazendo o melhor para a população que mais necessitava naquele momento. E evoluiu muito nesse setor, criou o CULCA, o Hospital da Mulher, sempre procurou fazer funcionar as creches que não funcionavam antes e com oito horas para a criança ficar dentro da creche durante o expediente completo, do expediente. E muitos colégios foram construídos com o projeto do MEC, ou seja, colégios que tinham inclusive elevadores, rampas para acesso das pessoas com deficiência, então aquela pessoa que sempre se preocupou com o melhor para a população de Fortaleza. E com isso fez esse diferencial. E hoje, que essa gesta de Fortaleza está inclusive desmanchando aquilo que foi feito anteriormente. Obrigado.